Fala aí, galera Nightwolf aí, mais uma vez com vocês e voltamos aqui com o Manor Lords. Estamos aqui no segundo vídeo, pessoal, é necessário ter famílias, é... Ah, ansiosa? Porque eles vêm automático aqui, mexer? Bem, peraí. Onde que a gente tinha... Ah, eu coloquei pra colher, né, dois dias, tá? Então, peraí, galera. Tira, por enquanto, daqui, da lenha. É, eu vou ter que fazer isso, não tem jeito, pessoal, não tem jeito, mano. Por enquanto, eu vou ter que tirar daqui. Ó, a família cresceu, agora tem três pessoas. Ah, nasceu um filho. Da hora. Da hora, da hora. E aqui, como que vai funcionar? Reserva geral. Despera geral. Despera. Meu. É, então, por enquanto, um vai ficar sem ninguém. Não tem pra onde correr. Pra gente ver. Chegou mais uma família, chegou mais uma família, chegou mais uma família. Então, coloquei de volta aqui, ó. Excelente, mano. Cabana de lenhadores. Próximo objetivo que a gente quer é construir a igreja, né? E tentar fazer chegar aqui a nível 2, né? Ó, suprimento na bancada de tecido. E a igreja, que a gente já vai deixar construindo. Aí, eu acho... Não tem o quê? Ah, falta um. Passo tempo. Setembro, já. Peraí, peraí. Crescimento da plantação, ela chegou a 51%. Progresso da colheita, 4%. Tá, o pessoal está colhendo aqui a dispensa. Vai vir pra cá. Reserva geral. Então, a gente vai ter que deixar isso aqui dentro do celeiro, né? Já tem um grupo aqui, tá? É... Então, a gente vai ter que construir também a partir de agora, mano. Esse aqui e esse aqui, hein? O moinho. A gente vai precisar de muita gente, cara. Muita gente. Cadê a igreja? Não foi ainda, mas... Ué, aqui tem 20 e uma tábua. Porque ela só conta do armazém? Não faz sentido. Ah, agora foi. Pronto. Nossa, que estranho. A igreja é aqui, ó. Pessoal, a igreja vai demorar, viu? Olha o tamanho disso aqui. Vai demorar, cara. É necessário ter famílias. É necessário ter famílias. É, e aqui, como que está? Reserva geral. Tem uma família aqui. Mas... Eles estão trabalhando? Como que é isso aqui? indo pra casa? Ah, ele está aqui, ó. Indo pra casa, produzindo. Ah, ele está aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, tá. Saiu um. É porque ele já pegou, ó. Ele já pega. Quer ver? Ó. E ele já levou pra cá pra vender, ó. Agora entendi. Tudo bem. Combustível. Ai, não alcança ali. Variedade de comida. É porque aqui não tem, eu acho, viu? Tecido. Não tem também, tá? Sisteminha muito bom, né? Olha que da hora como que fica. Ah lá. Bem louco, né? Aprovação subiu. Excelente. A gente precisa de mais uma família. Já vou deixar aqui construindo, então. Ó, a taverna, acho que por enquanto não. Cadê? Caça, né? Bem ali, ó. Deixa aqui. Não, aqui, ó. 14 homens. Por que que tá em vermelho? É normal ficar vermelho? Faltando recrutas. Ah, porque a gente pode ter um máximo de 36. Agora entendi. Então a gente precisa de mais homens, né? Naturalmente. Os trabalhadores plantam novas árvores nas zonas determinadas. É, seria interessante plantar aqui, ó. Poço de mineração e acampamento de canteiros. A pedra está do nosso lado. A gente já pode ligar também aqui, ó. Eu acho que aqui nesse cantinho aqui, pode ser interessante? Pode. Colheram? Colheram. 17 grãos. Colheram. E aí, já começa novamente. Forçar colheita prematura. Aqui não adianta, ó. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Peraí. Aí ele pega e transforma nos grãos. Daqui mesmo. Orra, que muito louco. Peraí, peraí. E esses grãos... Eles estão levando pra onde? Pra cá. Ué, tá sumindo o grão daqui. Ou não? Ó, ó. Pegou aqui, ó. Pegou. Ah, tá. Real... Ah, tá. Celeiro. Ah, vem pra cá mesmo. 20. Ok. É... A gente já quer produzir pão? Será que realmente é necessário? Agora? Ai, não tem gente pra construir, pra trabalhar. Peraí, peraí, peraí. É... Pode tirar daqui. Nossa, ali estava parado. Aqui também. Mano, esse negócio de gerenciar família... Vai ser muito complicado, cara. E já vai precisar de mais casa, viu? Já vai precisar de mais casa. Então, ó. Tem um cantinho aqui. Não dá. Porcaria. Não, aqui eu quero construir alguma oficina. Constrói casa pra cá, ó. Não, não. Queria duas casas, cara. Aí, aí. Aí. A estética não está tão bonita. Mas conforme o tempo, a gente vai ajeitando. O que que é isso aqui? Decoração? Santuário? Posso colocar um aqui? Olha que legal. Um aqui. Eliminar arbusto? Ah, tá. Interessante. Pode passar o tempo aí um pouco, né? A gente tem comida pra 14 meses, cara. Então, bem tranquilo, né? Só que eu acho que a produção aqui tá muito lenta, viu, mano? De lenhador. Ah, tem uma criança aqui, ó. A criança está vendendo? Mentira, mano. Ah, tipo, né? Não chegou a forma adulta ainda. Entendi. Ah, legal. Posso, por exemplo, construir uma estrada dentro aqui? Não, não dá. Eu vou colocar a prioridade? Na verdade, não. Deixa padrão. Eu acho que a igreja é importante. A cabana de caça a gente pode tirar... Companhia, mercenário. Opa, uma nova família. Vai vir pra cá, ó. Perfeito, cara. Muito bom. Será que eu preciso colocar uma família aqui na igreja também? Não tenho conhecimento que eu não cheguei nessa parte aqui. Não joguei até aqui. Certo? Não há mais nada para os trabalhadores coletarem. Ué! Acabou! É porque... Ah, é por causa... Ah, entendi. Então... Oh, muito bom. Porque aí conta mais um pra gente. E a gente pode colocar, quer ver? Tem um aqui. Tem muito tronco, muita tábua. O apiário. Ah, deixa no apiário, né? Por enquanto. Vamos esperar, vamos esperar. Recurso roubado para o bandido. Ah, ferramenta, cara. Eu nem tenho essa porcaria direito. Chegou mais uma família. Maravilha, mano. Quer saber? Deixam aqui, ó. Para a gente testar. É... Cadê? Se... É possível plantar. Pior que aqui não tem muita informação, né? Se pode plantar no outono e não. Ah, eu não sei. Eu vou testar. Deixa uma família aqui. Ok? Pode avançar. Casa já construída. Temos 10 casas. Excelente. E... Quantas famílias? 8. Ok. Automaticamente... Ué, que nome? Então por quê? Tem... 16 homens? Ah, é verdade. Tá, não adianta. E aí, gente? Boca alto aqui, vai. O inverno se aproxima. Aê, caramba. Limite de caça. Quando a produção cai abaixo desse número, os trabalhadores param de caçar. Bem, deixa padrão. Tem uma zona de caça aqui, ok. Ah, eu consigo ver? Vamos lá? Ó. Ah lá, que legal. Muito bem feito o jogo, hein? Muito bem feito. Estou curtindo demais. Da hora. E aí, com certeza daqui é carne e pele. Combustível dá pra... Eu vou deixar mais uma... Mais uma família aqui, mano. Ai, só que tem um probleminha, galera. É... Ah, dá? Só que é 26% a fertilidade, né? Mas é por causa aqui da estação? Olha, quase pronto. Passou o tempo. Aí, mais uma família. Muito bom. Então coloca aqui, ó. A gente vai ter que duplicar... A fabricação de lenha. Duplicar. Olha o tanto de gente. É o jeito, né? Demorado, hein? Ó, parece que automaticamente, pessoal... Algumas aqui já estão crescendo. Não sei se é real ou se a gente vai realmente precisar colocar uma cabana aqui de reflorestamento. Hum... Agora eu não sei, mano. Estão plantando. Novembro, hein? Quase inverno, cara. A lenha está subindo bastante, bastante. Aê, finalmente. Olha que bonita. Caramba, mano. Nossa, precisa. Ah, o som da igreja. Melhorar para a igreja de pedra pequena. Atende a nivião de demanda da igreja dos lotes senhoriais. Solo sagrado para o sepultamento de aldeões mortos. Os trabalhadores se tornam... Coveiros. Ah, entendeu. Vou deixar vazio por enquanto, então, hein? E aqui, então, supliu, né? Ó, sim. É supliu, perdão. O tecido vai ser a partir da ovelha e da pele. Pronto. Então, aí... Aqui, ó. Os trabalhadores usam peles para produzir couro. E a gente suple mais uma necessidade, né? Vou fazer bem aqui, ó. Bem aqui. Eu queria já começar a produzir pão, mas não vai dar, não. A gente não tem família o suficiente. Eu vou ter que fazer mais casa já também. Mais casa, galerinha. Casa vai que nem água. Seguinte, ó. Seguinte. Não, peraí, peraí. Pra ficar bem legal... Não, peraí. Que tal? Boa. Será que é interessante fazer um poço pra cá também, cara? A gente vai ter que coletar pedra, né? Então, de pedra vai ser bem aqui, ó, do lado. Está crescendo. Enquanto está tudo sendo construído, deixa eu dar uma olhadinha. O fogo do jogo é bonito. Olha lá, ó. Muito bonito. Você realmente sente que está em uma vila medieval, mano. Impressionante. E o jogo nem lançou ainda. Não, imagina esse jogo aqui daqui a uns dois anos. Um ano e meio, dois anos. Nossa, meu amigo. Só tem a melhorar cada vez mais. Legal. E aí, meu bem? Lenha. Pera aí, eu tirei o do que mesmo? Não, o daqui não adianta. Não, o daqui, ó. Do armazém, será que leva? Eu acho que não. Ah, ele só leva o que está aqui, ó. Suprimento de mercado. Então, combustível, comida e tecido. O de tecido a gente não tem ainda. Está aqui, ó. Vai fabricar ainda, né? Aí vem pra cá. É, essa parte aqui de interior é bem estético ainda. Quem sabe no futuro, né? Seria bem legal ver o personagem entrando, sentando aqui no banquinho, na igreja, né? Rezando. Seria bem legal, mano. Até mesmo o interior aqui das casas, ó. Que não tem também. É estético. Olha lá. Quem sabe no futuro, né? E aqui? Será que vai dar certo? Bem. E aqui? Estão colhendo? Eu consigo ver? Onde que eu vejo aqui geral? Não consigo ver, galera. Despensa. Bem. Ó, aqui foi construído. Boa. E aí eu coloco o pessoal para trabalhar aqui. Aí eles vão pegar. Mais um? Opa. Opa. Ó, já pega daqui. Olha lá. Peraí, peraí, peraí. Dá um play. Ah lá, que legal. Interessante. E chegou o inverno. E mesmo durante o inverno, você pode manter aqui o pessoal trabalhando. Nossa, tá pelado, bicho. É, a gente vai ter que fazer isso aqui mesmo, hein? Não vai dar não. Peraí. Cabana de plantio. Pode colocar bem aqui, ó. Vai precisar. Olha. Tem toda uma animação, mano. Que espetáculo. Caramba. Três meses? Vixe, vai dar para passar o inverno aqui tranquilo, cara. Eu posso até diminuir agora a produção aqui, ó. Do lenhador. E aí, você vai plantar para mim? Peraí. Não, não é que não. Ah, e tem que pegar pedra também, né? Aqui eu vou ter que deixar. É esse aqui, ó. Ah, dá. Vai dar, vai dar. Agora tem dez famílias? Excelente. Ah, de novo, mano. Consigo matar esses merda aqui, cara? Será que é forte? Ah, não dá, pessoal. Eu vou salvar e vamos tentar ir para cima. Como é que é um ataco, será? Mano. Ah, a gente vai ter que tentar, cara. Ah, de pele? Ah, de carne. Olha. Olha. A de pele aqui, ó. Aí, deu certo. E a demanda? Ah, agora eu posso upar. Eu posso upar, pessoal. Ah lá, nível dois. Vamos, então? As demandas aumentarão. É um teste. Pega duas, então. Essa. E essa. Ué, não dá aqui? Por quê? Aqui dá. Pronto. Upa, duas. Aqui, como tem um espaço bem grande, pode plantar... Horta de novo? Só tenho 15, hein. E aí? Não, por enquanto não. Pode upar isso aqui. Pode upar isso aqui. Ainda bem que eu não consegui destruir. Vai ter que aumentar. Prioridade, gente. Deixa as caças aí para depois. E aí? Nossa, 12%, meu amigo. Ih, já era. Já era. Já era. Aí, aqui foi. Uma família. Pessoas. Avançado. A área de plantio. Pode plantar, ó. Essa parte aqui, né? Aí. Isso aqui é importante agora, hein? Senão a gente fica sem madeira. Na verdade, não fica. É... Só fica mais longe para coletar. Então, por enquanto, tudo sobre controle. Pessoal caçando. Aqui não dá agora. Curtume. Lenhador. Só um aqui. Armazém, por enquanto, ninguém. Wapiário. Eu acho que no frio não dá, né? Aí, agora eu não sei, cara. Ah, deixa aí por enquanto. Armazém. Ótimo. Pode passar o tempo, então? Ah, missão ali, ó. Próximo nível de assentamento. Vila média. Lote. Sem oriais. Nível 2 ou superior. Duas. Aí a gente upa. Ó, em construção. Não, peraí. Aqui já foi. Ou ainda não foi? É, demora um pouquinho. Aqui vai começar ainda. Aí, aqui foi. Agora, suprimento na taverna, igreja de pedra e tecido. Sapato, roupa e capa. O primeiro é tecido de linho, couro e fio de lã. Eita, moleque. Legal. Ó, 71%. Aí sim. Armazenamento cheio. 51%. Ah, é porque... Vamos colocar um grupo aqui enquanto a gente não constrói nada? Ah, não. Tá construindo aqui, né? Ué, mas tem alguém trazendo a pedra pra cá? Não faz sentido. Deixa eu ver. Se eu deixar sem ninguém, ele pega, que tá ali mesmo e traz pra cá, né? Sim, sim. Então não precisa. Aqui o pessoal só leva pra cá, ó. Pra... Pro mercado. Mais um? Aí, 11 família. Muito bom. 20 soldados. Estação de transportes de cargas. Use este edifício para estabelecer uma conexão de permuta. Que lhe permitirá enviar e receber produtos entre este local e outra região sobre seu comando. Ah, tá. Como a gente não tem outra região ainda, não vai adiantar, né? Mercado. A taverna é o próximo. A taverna. Seria bem interessante. Ah, eu acho que é aqui, né? Em frente à igreja é engraçado, né, cara? Eu acho que é aqui, ó. Aqui fica legal. Que tal? Subiu de nível assentamento. Concluímos o objetivo. Qual que é o próximo? Lote senhorial. É, três... Cinco casas. Pronto. E a gente pode pegar agora mais alguma coisa. Hum... Produção passiva de lenha. Fornecedor estrangeiro. Uma bancada permanente no mercado responsável por uma produção passiva de lenha. Contanto que a região tenha patrimônio regional suficiente. A região não paga as taxas de importação por esses produtos. Deve ser posicionado no mercado. Carroça de comida também é a mesma coisa. Interessante esse aqui, mano. Esse aqui é interessante. Criação de ovelha. Que tal? Eu acho que é o mais interessante agora, né? Transforma um de lenha em dois carvões. O que permite reabastecer casas e construções com o dobro de eficiência. Só que se a gente pensar, aí a gente nunca mais vai ter problema com lenha no futuro, hein, mano? Que tal? Tá, pega esse aqui. O próximo que eu acho que é interessante, que eu curti muito, é esse aqui. Pra gerar mais carne. E... A criação de ovelha. Cabe muita coisa. Aqui eu vi que a logística está bem ruim. Então faz o seguinte, ó. Não dá, né? Não dá. Eu queria cortar ali. Nem aqui dá, cara. Tá dando a volta assim, ó. E agora? Não, deixa assim mesmo, vai. Ô, pedra pega rapidão, ó. Tá lotado, cara. Faz o seguinte, então. Dá pra fazer isso aqui, ó. Como tá cheio a reserva, 70 pedra para de trabalhar um pouco, né? Três construindo. O apiário gera, mano, no... Deixa eu ver, cara. No inverno. Gera. Então, cara. Coloca uma família aqui também. Pronto. Faz o seguinte. Como tem família, duas famílias caçando agora. Tá aí, ó. Aumenta o limite de caça. Aê! Tabernão, cara. Ah, tem que ter uma família trabalhando. Sabia. É, então tira... Deixa eu ver de onde que eu vou tirar. Não, tira uma daqui, então. Pronto. Deixa só uma aqui. Indo pra casa, esperando, esperando. Existe cerveja para funcionar. Hum, não vai adiantar. Por isso que aqui, ó, não saiu, né? Deixa eu ver. É, não saiu. Então não adianta isso aqui por enquanto. Eu já tenho que... É, eu já tenho que pensar agora na plantação. Na verdade, galera, sabe o que eu acho? A gente vai ter que expandir, mano. Como que eu domino essa área sem ninguém? Com influência? Eu não tenho influência. Pera aí. Pode ser obtida com aumento de nível de assentamento ao executar decretos, ao conquistar campos de bandidos e ao melhorar suas igrejas e casarões. Ah, entendi. Então vai demorar um pouquinho ainda. Mas eu posso atacar, por exemplo, aqui? Vim atacar esse acampamento aqui de bandido? Como que eu ataco? Vou salvar. Pera aí. Não sei se é interessante atacar no inverno, né? Mas... Até isso para agrupar? Não há comando sobre essa região. Como que eu ataco ali? Selecione as unidades com o botão esquerdo, tá? Comande as unidades selecionadas com o botão direito. Tá. Pausou? Como que eu pauso aqui? Moral. Representa a vontade de lutar dos soldados. Se ela chegar a nível crítico, algumas posições não estarão disponíveis. E, eventualmente, a unidade poderá fugir da batalha. Fadiga. Os soldados ficam cansados de lutar e correr. E não poderão correr e lutar bem se estiverem exaustos. A eficácia é multiplicador de ataque e defesa. A unidade pode ter dificuldade de lutar. Uma batalha em uma inclinação morro acima. E arqueiros podem ter dificuldade de disparar na chuva. Segure o tab para verificar os detalhes. Ah lá. Vamos lá, vai. Ok. Então você... Um monte de camponês fedido. Ah, caramba. Vai lá que legal. É... Manter posição equilibrada. Alerta de projétil. Dar distância. Avançar. Mas tá muito longe, cara. Eu consigo ir lá. Pera, 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 pera. Eficácia. Então pera aí. Pode cancelar, pode cancelar. Não, 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 não. Volta pra base. Vai dar não, galera. Aí. No inverno a gente perde muita fadiga. Não, não dá. No inverno não dá. Dissolver. O sistema de criação de exército... Mano, é muito da hora. Nossa, eu curti pra caramba. É muito diferente, mano. E parece que funciona bem. Olha lá. O pessoal volta, né? As suas vidas normais. A trabalhar e tal. Caramba, que da hora. Que da hora. Uma nova família está se mudando. Muito bom. Aí. Esse dinheiro aí não vai dar não, cara. Eu queria pegar mais um, ó. É caro pra caramba. É 20. É uma moeda só, né? Aqui eu já posso pá. 10 de... Isso é couro, não é? Argila. Aqui tem argila? Nossa, tem muito. Já vamos, então, programar isso aqui. Não, mas peraí. Como é que eu coleto argila? É por aqui, né? Olaria. Não, tá errado. Ah, aqui, ó. Quase que eu fiz errado. É esse aqui, mano. Se a gente quiser upar a igreja, que é fácil, pelo que eu vi aqui, vamos ter que pegar argila. Aqui, tranquilo. Já foi, né? Aí, está tudo sob controle, por enquanto, né? Comida tem pra caramba. Comida para 10 meses, meu amigo. Tem muita... Ó, tem carne, tem mel. Muito bom. A gente só não tem pão. Os grãos aqui estão guardados ainda? Tá. Então, já vamos também deixar construído, já que a gente está no inverno. Não tem muita produção, tem que aproveitar, né? É. Há o pasto para rebanho. A gente não pode criar ovelha. Aqui o moinho. Ah, tem que ter espaço? Acho que a fábrica de pão seria interessante bem aqui perto, ó. Do... Do celeiro, né, mano? Aqui. Já deixa construindo, então. Porque eu acho que no inverno a gente consegue fazer os dois ainda, né? É, sim. Certeza. Pronto. Só aguardar. Tem duas famílias livres, ó. Pode passar o tempo. Só que a produção de carvão... Onde que é a produção de carvão? Estação de corte... Aqui, ó. Lenhador é aqui? Não. Não é aqui, não. Forno de carvão. Tá aqui, ó. Eita, moleque. Vou deixar um pouco longe pra ficar legal. Apesar que nesse canto aqui eu posso fazer casas aqui, né? Nessa parte aqui. Só que é interessante deixar... Faz aqui, ó. Aqui. Tem que pensar em tudo, hein? Não é? Fevereiro, ó. Quase. Márcio. Aê. Vai voltar ao normal. Então, deixa um grupo aqui já. Buscando água. Pode avançar. Nossa, roubaram. Roubaram. Recurso vagabundo. Roubaram o quê? Os grãos, né? Ah, não, pessoal. Eu tenho que atacar esses merda, cara. Nossa, roubaram um monte. Vou ter que esperar passar, ó. Só em Márcio. Galera, eu vou fazer o seguinte, ó. Por esse vídeo aqui está bom, né? Conseguimos aí concluir bastante coisa. Deixa um gostei que ajuda muito. E até o próximo. Valeu! Tá bom. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto